Ela é 10 na brincadeira Ela é linda, ela é a primeira Ela é 10 a noite inteira No calor, no zum, zum, zum É tradicional Todo ano ela arrebenta No festival No cantado irá por um Quando ela chega Meu coração bate forte Faz tudo Foi você que eu escolhi pra amar Não adianta me pedir Que eu não vou mudar Com você eu vou brincar nesse salão Vou pular fogueira Festejando São João Foi você que eu escolhi pra amar Não adianta me pedir Que eu não vou mudar Com você eu vou brincar nesse salão Vou pular fogueira Festejando São João Ah, oh, minha lenda Vem com a namorada que chegou Ah, oh, caipira na roça É minha vida, é minha alegria É meu orgulho, é meu amor Ah, oh, é a lenda viva Da alvorada que chegou Ah, oh, caipira na roça É minha vida, é minha alegria É meu orgulho, é meu amor Ela é dez na brincadeira Ela é demais no balanço Ela é linda, ela é a primeira Ela é dez a noite inteira No calor, no zum, zum, zum Ela é dez na brincadeira Ela é demais no balanço Ela é linda, ela é a primeira Ela é dez a noite inteira No calor, no zum, zum, zum É tradicional Todo ano ela arrebenta No festival No cantado irá por um Quando ela chega Meu coração bate forte Faz tudo Foi você que eu escolhi pra amar Não adianta me pedir Que eu não vou mudar Com você eu vou brincar nesse salão Vou pular fogueira Festejando São João Foi você que eu escolhi pra amar Não adianta me pedir Que eu não vou mudar Com você eu vou brincar nesse salão Vou pular fogueira Festejando São João É a lenda viva da alvorada Que chegou Caipuca na roça É minha vida É minha alegria Meu orgulho É meu amor Ah, oh, é a lenda viva da alvorada que chegou Ah, oh, caipira na roça é minha vida, é minha alegria, é meu orgulho, é meu amor